Uma coisa que eu acho muito legal e importante é levar a cabeça da raquete pelo alto. Quando a gente leva a cabeça da raquete pelo alto, a gente consegue uma maior trajetória do que se a gente estivesse trazendo ela por baixo. Então quando a minha cabeça da raquete vem pelo alto, ela tem mais espaço para percorrer e acelerar para golpear a bola. Quando a gente prepara com a cabeça da raquete pelo alto, a gente consegue fazer aquele desenho de um semicírculo. Então a gente começa a deixar um pouquinho mais circular, mas isso favorece uma boa mecânica do golpe. É claro que em situações de emergência em que você não tem tempo, você pode fazer uma preparação mais curta, por baixo, e aí você consegue fazer um bate-pronto ou uma passada. Enfim, um golpe de emergência em que você não tem tempo.